Saber Cotidiano apresenta... Para começar, eu acho que é importante a gente partir do que é a base da compreensão deste mundo que está por aqui. Este mundo que tem a sua influência andina, mas que também é muito característico do norte, que é a presença da entidade da terra, da força da terra, que é a Pachamama. A Pachamama que cria os seres humanos, a Pachamama que é a grande geradora da vida, mas também é aquela que nos acolhe no momento da morte, aquela que nos cobre. Nesse sentido, se a gente for pensar numa sociedade de agricultores, de semeadores, a importância desse contato com a fertilidade, de cultos à fertilidade da terra, é essencial. Não mais do que isso, é importante pensar o quanto honrar esta terra e se entender como parte dela também é uma cosmovisão que vai ajudar, vai compor todo um panorama para entender o processo de morte, que na verdade é um processo de reintegração à Pachamama, é um processo de continuidade, não é uma ruptura. E dentro deste contexto, obviamente, entram milhares de possibilidades de você cultuar a Pachamama, mas principalmente se cultua muito a Pachamama a partir de alimentos, a partir de sementes, a partir de oferendas que são propriamente da terra, frutas, legumes, que refletem a prosperidade. Mais do que isso, o culto à Pachamama, se a gente for pensar em termos de sincretismos e cruzos, ele nunca deixou de existir, mesmo nas grandes cidades, a gente ainda percebe a presença de oferendas, de cultos e o quanto, na verdade, esses cultos às diversas virgens, diversas Nossas Senhoras, que existem por aqui, não só por aqui, mas pelo Peru, pela Bolívia, mesmo em outros países também, é uma releitura do que seria uma transmutação de como continuar a cultivar esse culto à Pachamama, o quanto é importante manter isso vivo, mesmo que com as violências coloniais isso tenha sido proibido. Então, encontra-se, de fato, uma fresta, uma dobra, para permitir que isso aconteça. E o culto dessas virgens é uma forma disso. A gente pode até pensar no desenho, o desenho dos vestidos dessas virgens, que é triangular, o manto delas é triangular, é só a gente perceber, mesmo no manto da Nossa Senhora Aparecida, que também é triangular, o triângulo também é um símbolo que remete muito à Pachamama, em alguns lugares. O fato da força do feminino, então são elementos importantes. E tem, é claro, o poder dos lugares sagrados, os lugares onde a gente sente mais fortemente a presença de Pachamama, que são os lugares mais descampados, com muitas pedras. É costume ver apachetas, é costume ver pedras umas sobre as outras, como uma oferenda à Pachamama. E outra coisa, muito importante, um outro elemento, já que a gente está falando de objetos, já que a gente está falando de elementos do mundo material, que refletem, de alguma maneira, simbolicamente, outros elementos do mundo espiritual, ou são uma maneira de se ligar a esse mundo espiritual, que é a Folha de Coca. A Folha de Coca, ela tem, merece um capítulo especial só sobre ela, mas também ela é uma, uma vez que ela vem da terra, é uma folha, é uma planta, que também se oferta muito à Pachamama. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, se a gente quiser entender um pouco dessa forma de enxergar o mundo, a gente vai entender que, de fato, existe uma série de elementos que a gente precisa ter em vista. Então, tem as terras, tem a terra fértil, tem a terra que nos cobre depois da morte, tem a presença da terra. E hoje, quando a gente fala em antropoceno, ou, enfim, outras formas de enxergar esse momento que a gente está vivendo, que a gente fala muito em voltar para a terra, em considerar o planeta Terra, também entra em cena esta narrativa de Pachamama, entra em ser, nesta narrativa de reconhecer a nossa origem. E isso já estava presente, então, nessas cosmogonias desses povos. Um ponto para a gente pensar e levar adiante é, então, de que forma que um culto tão antigo, que vem de antes dos incas, provavelmente, a gente percebe esse culto às fertilizações, às terras, muito antes, o quanto isso se reinventa e se realimenta a partir desse novo discurso, esse discurso de... talvez vamos honrar o planeta Terra, vamos cuidar do planeta Terra. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa, né? E outra coisa totalmente diferente é a percepção dessa integração. Porque quando a gente fala, vamos cuidar da Terra, da natureza, do planeta Terra, a gente está se colocando, novamente, apartado dessa realidade. E não era assim como esses povos se viam, eles se viam plenamente conectados a essa realidade. Isso é um pouco do que os nossos pensadores mais famosos aqui trazem para a gente, né? O Latour, principalmente, de repensar essa ideia de separação entre natureza e cultura, mas, principalmente, de voltar para uma cosmopolítica na qual a gente seja menos prepotente de acreditar que a gente se separa, né? Que a gente é uma coisa separada, apartada da realidade que a gente vive. Na verdade, a gente constrói toda essa realidade a todo momento. A verdade, a gente está se separando e se separando. A verdade